Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Seu nome? Aê-U Ih, cara, o quê? Não, mas Aê-U é... Não, Aê-U sou eu. Sério? E seu sobrenome? Uuuuh! Você tem um irmão aqui? Não. Não. Você conhece ele? Eu tenho. Você tem? Cadê seu irmão? Ali. Tá ali? Aham. Mas não tá aqui no palco? Não, não. Mas tem o mesmo nome que você? Não conheço. Não? Tá bem. Mas seu sobrenome, qual que é? Uuuuh! E o seu? Uuuuh! É o mesmo, então? Engraçado. Não é João, então, o seu nome? Não, não. Não. O seu é João? Não. Não, não. O seu é? Não. É A, E, O, Uuuuh! Mas você veio com quem aqui? Vim com a minha mulher, com a minha esposa. Sua esposa tá onde? Tá lá em cima. Tá lá em cima. E ela confirma aqui o seu nome? Claro. É claro, né? É? É esse. Tá. Pode ser. Seu nome? A, E, O. Não, não é possível. Não, não é possível. Não, não é. Teres. O seu? Estefano. Hã? Estefano. Ah, menos mal. Não, e o seu, qual que é? A, E, O. Não, não é possível. É sim. É? Você é conhecida dele? Não, eu nunca vi ele. Não? E seu sobrenome, qual que é? Uuuuh! E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma. Tchau.